o micro-ondas enferrujado o que fazer só aqui que precisa retocar tá vendo vou fazer esse retoque aqui para vocês poderem fazer na sua casa aí bem cegado certo com primeiro vamos raspar pode fazer só na lixa certo gente ó tá bem raspadinho vou aplicar uma tinta e pox certo gente vou fazer pra vocês aí é só a região lá mas nada que eu vou fazer agora certo aqui agora vamos dar uma limpada com água raiz água raiz né dá uma limpadinha boa né obrigado conheço o polo do macão agora vamos usar uma lixa para poder fazer o acabamento aí já botar uma limpadinha aqui antiga bem lixa deua gente enquanto não é lixa melhor certo vamos lá Vamos dar uma lixadinha aqui em volta. Vamos passar mais um pouquinho de água a raiz aqui para lupar, certo gente? É, esse retoque daqui ó, desse canalzinho faz com uma tinta sem estar com spray, certo gente? Só para fazer aquele retoquinho lá com esse aqui, vou só retocar ali. Eu vou usar uma tinta aqui, deixa eu pôr mais longe a câmera aqui agora. Eu vou usar uma tinta aqui de epóxi, Cologin de epóxi, tá vendo? Muito fácil, ó, agora dá uma espirradinha só, certo? É isso aí, agora espera secar, tá certo? Dá uns 5, 10 minutinhos. Vou levar lá para o sol ali, beleza gente? Agora vamos dar uma retocada nesse rapaz aqui, certo? Vamos deixar secar, né? Vamos pôr no sol aqui ó, beleza? Deixa secar um pouquinho. Aí, pronto. Vamos dar outra mãozinha agora. Certo gente? Vai estar. Espera secar novamente. Beleza gente? Essa demão aqui é bom ficar um pouquinho bem legal para secar mesmo gente, que vai ficando grossa, tá vendo? Vocês podem notar que sai engrossando agora, tá certo? Então, é para evitar de escorrer e ficar aquelas marcas feias do lado aparecendo que foi remendado, quer dizer, de qualquer forma, vai haver o remendo mesmo. Não é que eu não quero pintar ali todo, como vocês podem ver, está todo bom, né? Então não compensa tirar a origem dele, né? A sua pintura origem é feito na fábrica lá a fogo, né gente? A fogo é uma pintura muito especial que eles colocam, tá certo gente? Aí dentro ele tá uma pintura bem legal. Ali em ferrugem é porque a pessoa possivelmente não enxuga o micro onda, não é? Usa ele, não enxuga adequadamente, deixa secar ele sozinho e ele vai penetrando nas suas ranhuras, a luz da água, né? Usa um lugarzinho e vai abrir uma cratera de ferrugem, certo gente? Cuide bem no seu micro onda aí, beleza? É um equipamento bem, bem legal, tá? Vamos dar o tramão agora, já deu para dar uma facinha legal. Dá o tramão agora. Balançar sempre o spray, certo gente? O spray tem que sempre balançar ele, certo? Vamos dar o tramão agora aqui, ó. Vamos só apertar aqui, só dar um toquinho só. Ó, ó gente. Ó. Certo? E assim nós vamos seguindo. Beleza? Vai ter que esperar secar novamente. Tá certo? Ter toda calma. Vamos pintar essa portinha aqui de preto também, ó. Tá vendo gente, ó. Ela tá toda raladinha também. Vamos pintar ela aqui com preto. Só que vamos encapar todinha, encapadinha aqui. Certo? E aí eu vou mostrar na outra filmagem. Beleza? Vamos lá agora. Fazer o acabamento. Vamos aqui nesse canto. Prontinho, prontinho. Certo? Vamos pintar a porta agora. Certo, gente? A porta. Tá certo? Olha lá, irmãozão. Já tá tudo empapelado, ó. Como vocês podem ver. Beleza? Tudo empapeladinho. Vamos pintar a porta de preto. Beleza? Estamos aqui na Deputado Cantilho Sampaio 6253. Certo, gente? Vamos lá. Estou na Deputado Cantilho Sampaio 6253. Aqui estamos. 6253. Deputado Cantilho Sampaio. Beleza, gente? Vamos pintar agora a porta de preto. Beleza? Vamos lá, então. Muito fácil, né? Pintar de preto é a coisa mais fácil que tem. Já era. Dá mais uma mãozinha. E o Zé Fini. Beleza, gente? Espera dá pra secar aí. Secadinho aí, rapidinho. E vamos lá. Vamos lá pra segunda mãozinha. Trapa metilito já está bom. Duas mãozinhas, né? Já ficou legal. Prontinho, prontinho Aí está Beleza Vamos tirar agora o paninho daqui Que eu coloquei pra proteger o branco E já está dado todo o retoque Certo, gente?